Nesta quinta-feira, um sistema de baixa pressão vai se formar ao largo de São Paulo e, associado com a instabilidade de uma frente fria que se aproxima, vai provocar pancadas de chuva frequentes de até forte intensidade no sul do estado de São Paulo. Na capital paulista e em toda a região metropolitana, o dia amanhece quente e com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva no decorrer do dia, intercaladas por aberturas de sol. E não dá para descartar o risco de chuva forte. A umidade vai aumentar e volta a chover, mas de forma isolada, no Rio de Janeiro, Grande Vitória e Centro-Sul de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte. A mínima prevista para São Paulo é de 23 graus e 22 em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 35 graus e 36 no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, a frente fria avança afastada em alto mar, mas muda a circulação dos ventos, que ainda vão levar umidade para o sudeste e provocar pancadas de chuva isoladas, inclusive no norte do Espírito Santo e de Minas Gerais. Entre o Grande Rio, a faixa leste e sul de São Paulo, o céu fica com mais nuvens. Nas capitais dos dois estados, a chuva acontece principalmente pela manhã e à tarde. Nos próximos dias, uma nova frente fria vai avançar pela região e provocar mais chuvas. Os índices devem variar de 50 a 100 milímetros nos pontos em roxo no mapa. Música Música